O novinha do jacaré, tu senta e deixa entrar O novinha do jacaré, tu senta e deixa entrar O novinha do jacaré, tu senta e deixa entrar O saliente, é tudo saliente Vem, senta na boca, senta na boca, senta na boca e prende Vem, senta na boca, senta na boca e prende Vem, senta na boca, senta na boca e prende O novinha do jacaré, tu senta e deixa entrar Ô novinha do jacaré Vamos lá, você vai deixar a cara Vai deixar a cara Vai deixar a cara, é o bicho Rebola, 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 É tudo saliente Vem, senta na boca, senta na boca, senta na boca e prende